Uma palestra educativa foi realizada nesta quarta-feira com estudantes de uma escola da Rede Pública de Ensino em Governador Valadares. O objetivo foi conscientizar sobre o momento de acionamento do serviço e para evitar trotes, pode balançar. O encontro foi na Escola Estadual Sagrada Família, no bairro Fraternidade. Os alunos aprenderam sobre o trabalho dos socorristas do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A ideia é conscientizar a cada participante da importância deste profissional. Nossa escola trabalha sempre com essa informação de que as entidades estão a serviço da comunidade de uma maneira respeitosa e séria. A oportunidade, além de nos mostrar os primeiros socorros, pode também nos dizer a respeito disso. É importante saber usar o serviço público da maneira devida. No momento de atendimento de uma pessoa engasgando, por exemplo, ter calma e uma boa informação de como atender o paciente pode ajudar e muito. E é isso, um dos intuitos desta visita aqui do SAMU, onde um boneco, uma criança, é usada como exemplo para poder informar as pessoas de como prestar este socorro. Ele está engasgando! Socorro! Isso! O que acontece com a criança engasgada? A criança engasgou, a gente tem que ter calma, colocar a criança de bruxo, apoiada no braço e apoiada na perna, para a gente manter uma maior firmeza dessa criança. Colocar os dois dedos em fúrcula, com a cabeça mais aberta, com a via aérea aberta e mais posicionada para baixo. A gente vai começar com cinco tapinhas na região interescapular. Então, nós vamos. Um, dois, três, quatro, cinco. Imediatamente, a gente vira essa criança e faz cinco compressões na região intermamária. Então, a gente vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Provavelmente, isso é um ciclo. A criança provavelmente vai desengasgar. Ou soltando o objeto que está obstruído, ou chorando, ou tossindo, ou vomitando. Caso ela não, que ela não desengasgue ainda, você continue fazendo as manobras. Volta e faz de novo a manobra. Sempre com a criança apoiada para manter o equilíbrio dela. Outra coisa, sempre olhar se ela tem pulso no braço. Bebês, crianças, até um ano, a gente olha se tem o pulso braquial. Se ela, né, se ela está com pulso. E aí, a gente vai fazendo a manobra. Mesma coisa sempre, até... Até ela desengasgar. A voluntária Radassa tem irmãozinhos pequenos em casa e aprendeu a manobra de desengasgar, ou seja, liberar as vias aéreas do bebê. Um, vai batendo. Um, dois, três, quatro, cinco. Vira. Isso. Um, um, dois, três, quatro, cinco. Na hora de uma eventual ocorrência, você teria essa coragem? Talvez. Mais ou menos. Eu ficaria um pouco nervosa, mas com... Eu daria o jeito de respirar, dar calma e fazer o jeito correto. Ter essa informação é bastante importante. Sim, é muito importante. A palestra é uma parceria do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas Gerais, o Consurge e as instituições públicas e particulares. A ação faz parte do processo de expansão das unidades, que hoje, presentes em 11 localidades, passa a atingir 30 bases operacionais na região leste. Hoje, o SAMU, ele não é mais só o governo do Valadares, ele atende toda a região do leste de Minas, ao todo 86 municípios. O Estado dividiu essa expansão em três fases. A gente hoje está operando na primeira fase e tem uma previsão até o meio do ano, até o final do ano, terminar toda essa expansão. Somos hoje 11 bases descentralizadas, 11 bases que operam a ambulância do SAMU e temos uma previsão de chegar até 30 bases. O evento contou com a presença do mascote SAMUzinho, que informou os jovens quando acionar o primeiro socorro e como acionar o SAMU. A iniciativa visa esclarecer também sobre os perigos dos trotes. A gente tem dados que a maioria das ligações dos trotes são de crianças. Hoje a gente já teve uma diminuição de mais de 70% de trotes através dessas campanhas que a gente tem fazendo, divulgação, seja nas redes sociais, seja em palestras, para tentar diminuir essas ligações indesejadas. O que é um problemão, né? Trotes. Trotes. Enquanto uma pessoa realmente está precisando de socorro, algum engraçadinho, alguma engraçadinha. E não é só criança que faz isso, não. Tem gente velha, gente adulta que faz isso. Liga para o SAMU, inventa uma história e ó, o SAMU vai. Enquanto isso, tem alguém realmente precisando. Parabéns ao SAMU, parabéns ao Roberto Tomás pela reportagem. Essa manobra é importante. Inclusive, essa aí da criança aí, salva vidas. Uma criança engasgada com leite ou engasgada com algum objeto, né? Bolinha de gude. Criança tem maneira de colocar coisas na boca e engolir de forma inocente. Essas manobras salvam. Inclusive, a gente mostrou aqui no Balanço Geral e também no MG Record. Tem uns dois meses. Eu conheço até o rapaz, o Wallace, o filho da dona Jacira. A filhinha dele, recém-nascida. Se não me engano, recém-nascida não, quase quatro, cinco meses. Engasgou com leite. Engasgou com leite. Ele e a mãe ficaram desesperados. Ele saiu, Lamonier, com a criança no braço. Ele saiu com a criança no braço. Foi até o quartel do Corpo de Bombeiros na Vila Isa, no São Raimundo, ali, e conseguiu ajuda. O sargento do Corpo de Bombeiros, esqueci o nome, desengasgou a criança com essa manobra aí. Que a médica Ana Carolina fez, que a enfermeira fez aí, ó. A médica aí, ó. Com essa manobra aí, ó. Salvou a criança. Salvou a criança. Por isso, não faça trote, pelo amor de Deus. É uma vida que pode estar em perigo. Você faz um trote, o SAMU vai para um lado da cidade, da região da cidade. Imagina só, você faz um trote, dizendo que lá no SI, lá no conjunto SI, tem alguém passando mal. E no TAR. Aí lá na Vila Isa, lá na Vila Isa, do outro lado de Governador Valadares, tem alguém realmente precisando. Culpa sua que fez o trote. Se a pessoa morre. Culpa sua. Culpa de quem fez o trote. Não faça isso.